Pernambuco vai ganhar três novas unidades da Casa da Mulher Brasileira. O convênio foi assinado hoje em Recife e envolve 35 milhões de reais em investimentos. A Casa faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, coordenado pelo Ministério das Mulheres, e oferece atendimento humanizado e multidisciplinar as mulheres em situação de violência. Os municípios contemplados serão Recife, Caruaru e Petrolina. A união de forças é fundamental. Eu quero aqui agradecer a ministra Cida, em nome do presidente Lula, pela destinação de obras para que a gente vai aqui, eu disse a ela que vamos ser referência no Brasil, a gente instala um centro onde a gente tem o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Centro de Qualificação e também as prefeituras para permitir não só o acolhimento a mulheres vítimas de violência, mas também todo um atendimento multidisciplinar para permitir que ela possa sair desse ciclo. O governo federal vai investir no total das três casas da mulher brasileira, são 35 milhões. A Casa da Mulher Brasileira de Recife são 17 milhões na construção, na obra, cinco após a inauguração para a manutenção da casa. Os centros de referência são 7,5 milhões e 2 milhões para manutenção após a obra. Hoje, o país tem 15 unidades das casas, localizadas em sete capitais, e o objetivo do governo federal é que até 2026, 40 delas estejam construídas em todo o Brasil. A importância é a união do governo federal, o governo estadual e os governos municipais para que nós possamos enfrentar a violência contra as mulheres a nível de executivo e do sistema de justiça, com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública. Eu acho que isso é um papel importante, fundamental, para que, de fato, nós possamos, primeiro, prevenir, segundo, atender e terceiro, enfrentar a violência contra as mulheres no país.